O que é preciso esclarecer é que, ao contrário dos outros ministros que não foram da escolha pessoal do presidente, eu fui uma escolha pessoal do presidente, eu não fui escolhido pelo partido, eu fui escolhido pelo presidente Temer e certamente por causa da minha luta como coordenador da frente parlamentar ambientalista, como ex-ministro, como líder do partido verde então, eu acho que o presidente Temer, ele quis dar uma sinalização de que na área ambiental não iria haver retrocesso na legislação, então, basicamente, eu acredito que tenha sido esse o motivo pelo qual eu fui escolhido. O partido verde não foi consultado, mas eu agradeço a compreensão do partido verde eu sou membro do partido verde, não houve na comissão da executiva nenhum tipo de pressão houve vozes isoladas do partido, alguns que se posicionam como independentes que não gostariam que o partido fizesse parte do governo, mas eu não estou pelo partido eu estou pela causa ambiental dentro do governo. A coisa mais importante é que está havendo sinais positivos de que nós vamos ter uma recuperação mais rápido da economia e isso se deve à mudança do governo o empresário, o investidor, hoje está com mais confiança e tenho absoluta certeza que tão logo essa questão seja resolvida definitivamente, se o Senado, evidentemente, mantiver o impeachment eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, mas uma coisa inquestionável é que os sinais de retomada do crescimento os sinais de ajuste da economia, até pela credibilidade da equipe econômica, eles são bastante fortes a única coisa que o presidente me falou, que foi uma preocupação minha, foi em relação aos programas sociais eu disse a ele que era de um estado onde os programas sociais tinham grande impacto na vida das pessoas e o presidente também me tranquilizou dizendo que não iria de maneira nenhuma afetar nenhum desses programas sociais que duramente foram conquistados pela democracia e acho que hoje já estão incorporados à vida de todos então a única coisa que eu conversei com eles foi sobre isso mas eu quero acrescentar o seguinte, o que eu disse hoje na Federação das Indústrias o Ministério do Meio Ambiente não tem partido, não tem ideologia no que diz respeito ao Maranhão, a nossa ideologia, o nosso partido é o partido do desenvolvimento sustentável do nosso estado vou priorizar o nosso estado em todas as ações do ministério e não vou evidentemente discriminar nem prefeituras e nem o governo do estado já marcamos uma reunião com um grupo de trabalho lá sobre zoneamento ecológico e econômico já pedi que a prefeitura de São Luís me desse o que eles têm de estudo sobre a despoluição dos rios da capital pedi que o governo do estado me entregasse também como andam as obras de esgoto, de saneamento que estão sendo feitas aqui e o ministério vai entrar firme no sentido de ajudar, de colaborar para que essas questões graves, importantes, elas sejam resolvidas também pedir ao secretário de recursos hídricos do Ministério do Meio Ambiente que entrasse em contato com a CODEVAS para que a gente assumisse também a liderança no processo dos diques da Baixada essa é uma prioridade, nós vamos cuidar, eu acho importantíssima, a Baixada é uma região paupérrima que precisa de um caminho para o desenvolvimento e os diques podem ser o começo desse caminho a minha ideia é fazermos uma parceria e na nossa parte eu já determinei aos técnicos do ministério que a gente verificasse esses fundos internacionais, o fundo da Amazônia, o fundo nacional do meio ambiente e o fundo do clima para que a gente pudesse facilitar o acesso dos entes federativos a esse fundo então a minha ideia é intensificar, por exemplo, aqui nos rios de São Luís conseguir recursos para fazer os projetos de revitalização desses rios, de despoluição desses rios no estado, o esgoto, vamos saber se está tendo problema de fluxo financeiro ajudar junto ao governo federal, tentar ver maneiras eu acho que agora, como ministro do meio ambiente, eu tenho um espaço privilegiado dentro do governo e eu vou usar esse espaço para defender o nosso estado, para defender o desenvolvimento do Maranhão independentemente de qualquer questão política o que é 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 o que